Boa tarde, pessoal. Estou aqui no chão hoje cortando um tapete redondo que eu vou fazer hoje. Ele mede 1,50 por 1,50, sabe? Cortei ele bem redondo, daí emendei ele aqui que estava meio rasgadinho, porque daí você não vai aparecer. É um tecido bem grosso de toalha de mesa, sabe? Esse detalhe de toalha de mesa. Daí eu vou fazer com faixas em cima, revestir com tecidinho. Ó, as faixas que eu cortei, ela tem 17 de largura, 17 assim, daí que nem aqui pelo comprimento do tapete, ó. Vai até lado aí na ponta. Daí eu vou diminuindo. Daí aqui do lado, sempre passando um pouco aqui, que daí depois a gente vai dos dois lados. Daí eu vou medindo assim, quantas faixas vai até chegar ali o final, sabe? Daí eu vou ponhando números, ó. Aqui, a primeira faixa, bem no meio aqui, né? Daí eu marquei aqui, ó. Primeira faixa, né? Daí a segunda, eu marquei aqui também, segunda faixa do lado direito. Daí do lado de cá também, segunda faixa do lado esquerdo. Daí eu vou costurando, eu sei a ordem que elas vão, porque vai diminuindo o tamanho da faixa, sabe? Cadê? Uma bem pequena, ó. A última é pequenininha assim, que vai lá na ponta, lá. Então, daí agora eu vou na máquina e vou ponhando retalho, assim. Daí os retalho eu corto 17, que é a largura, né? E por qualquer comprimento pra cá, assim, sabe? Eu vou mostrar ali na máquina. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como que eu deixo os retalhinhos, ó. Eu já corto vários paixos nessa largura aqui, sabe? Ó, pode ser mais largo, assim. O comprimento dele sempre é 17, que é a largura dessa faixa aqui, ó. Assim, né? Daí pode sobrar um pouco pros lados, que depois a gente vai recortar aqui, quando passar a costura. Mas a largura dele pode ser estreita, ó, uma mais larga. Daí eu vou preencher essa faixa toda assim, todas as faixas. Depois que eu começar, vou ver quantas faixas vai, né? Eu falo pra vocês. Vou começar por uns retalhinhos. Ó, esse retalhinho aqui, ele é um tricoline bem fininho, assim, sabe? Que eu uso ele, porque ele tá até manchadinho, daí eu uso, porque esse aqui não aparece, ó. Já comprei, assim, com mancha, a faixa, porque esse aqui era por quilo, daí já vem assim. Daí esse daqui também, ó, tricoline, mais grossinho, mais fininho, retalho de toalha de mesa. Daí a primeira faixa é a costura aqui já em cima aqui. Ó, sobrando pros dois lados aí. E aqui não precisa dar o retrocesso na máquina, porque depois a gente vai passar tudo uma costura em volta, e vai ter várias costuras daí, não precisa. Depois que eu coloco a primeira, eu gosto de virar pra esse lado aqui, que é mais fácil pra essa parte. costurar aqui daí. Só vou ponhando aqui. E é bom deixar os detalhes, esse aqui tá até errado, esse aqui não é. Deixar bem cortadinho, certinho, que daí é bem fácil. Tem que primeiro cortar tudo. Ó, só porque eu tô mostrando, já tô pegando o recalho errado. Ó, esse aqui, ó, bem largão, né? Não faz mal. Pode pôr uns bem estreitos, outros bem largos. E também dá pra aproveitar tudo que é retalho de tecido pra fazer. um negócio bem coloridinho. Ó, esse já estreito. E assim eu vou fazer até o final dessa faixa aqui. Ó, eu já coloquei os detalhes aqui, né? Agora eu passo uma costura em toda a volta aqui, pra depois recortar essas partes que sobram. Agora eu vou recortar essas partes que sobram desse tecidinho. Cuidado pra não cortar o tecido, que tá bem retinho o tecido ali. Ó, como que fica a faixa pronta. Agora eu vou fazer várias assim, daí eu vou medir no tapete pra ver quantos que vai. Daí eu volto depois falar quantos que eu fiz. Quanto que vai. Ó, eu terminei as faixas, tudo agora eu vou dobrar esse redondo aqui bem no meio. Eu já dobrei, já até marquei só pra vocês verem aqui. Aqui, né? Daí a gente dobra, marca bem aqui o meio. Daí eu risquei de caneta aqui, ó. Aqui onde é o meio. Ó, aqui eu risquei, não sei se vai aparecer. Que daí eu pego a primeira faixa que eu fiz aqui, que é a maior. Ah, eu vou anotando assim, não sei se eu falei antes o número das faixas, ó. A primeira que é essa mais larga que é aqui no meio. Daí, essa aqui é a segunda. Eu anoto tudo aqui embaixo pra saber, ó. Segunda da esquerda, que era esse lado. E de lá tem as da direita daí. Senão a gente erra depois. Ó, daí eu dobrei essa faixa aqui também no meio, ó. E daí aqui onde tá o risco da caneta, eu vou encostar essa faixa. E vou apoiar os alfinetes daí. E daí eu vou costurar bem no meio aqui, dividindo pra cada lado. O mesmo tanto. O certo é até apoiar primeiro até o fim lá, querida. Pra ficar retinho. Bem no meio assim. Daí depois se sobrar um pedacinho, a gente corta daí. É assim, ó. Assim tá no meio, né. Daí agora eu vou pôr um alfinete aqui pra não sair do lugar. Antes de abrir ela. Nessa parte aí tem que encher de alfinetes pra não sair do lugar daí na hora de costurar, né. Que ele é grande. É assim, ó. Daí eu vou na máquina, né. E já pega a outra faixa. Não, primeiro acho que eu vou passar uma costura pra firmar esse no lugar aqui. E daí a segunda faixa, deixa eu ver se é essa aqui. É, ó. Marquei segunda. Ou então já até dá pra alfinetar e pôr junto já assim na máquina. Daí eu já passo a costura aqui. O outro lado eu deixo com alfinete até fazer a outra lá. Só que daí aqui eu vou encher de alfinete agora, tá. Pra não sair nada fora. Ó, eu enchi de alfinete aqui, ó. Pra não ter perigo de sair do lugar. Agora eu vou na máquina e passo uma costura aqui, ó. Aqui tem que costurar bem devagar pra fazer uma costura bem retinha. Ó, eu costurei essa ali, né. Agora eu venho com essa aqui. Eu tenho que acertar bem aqui pra não ficar faltando ali, ó. Tem que ver os dois lados iguais. E agora eu ponho os alfinetes aqui e passo uma costura aqui também. E tem onze faixas, ó. E daí eu ponhei todo o número, né. Um, o dois, o três, vai até o seis desse lado. Daí lá também vai até seis. E são onze faixas. Daí a última são bem pequenas, quer ver? Ó, esse aqui é o número seis, ó. É bem pequena que é daqui da pontinha. Ó, eu costurei todas as faixas. Agora eu tô passando uma costura em volta. Vou recortar o que sobrou ali. Agora eu vou cortar toda a volta. Tô bem pesado esse tapete. Esse tapete aqui dá pra usar jeans também pra fazer. Jeans. Esse aqui é um retalho de toalha de mesa. Dá pra comprar aquelas toalhas redondas e fazer. Ó, agora eu cortei uns quadradinhos de dez por dez que eu vou fazer um bico pro tapete. Daí eu vou mostrar, ó. Dez por dez. E dobra no meio. Dobra mais uma vez. E daí eu já passo na máquina aqui. E daí eu dobro aqui a pontinha. Já pra ficar... Depois é só colocar no tapete. Ó. Daí eu dobro, ó. Os dois lados. Eu vou fazendo tudo assim. Depois é só colocar no tapete. E sempre pro mesmo lado, ó. A aberturinha ali. Ó, já costurei todos os bicos. Daí, ó, essa dobrinha que eu fiz aqui. Eu quero que ela fique pro lado direito aqui. Quando virar. No lado bonito. Então eu vou ter que costurar ela virada assim, ó. Que daí quando eu ponho o forro aqui, ela vai virar pro lado certo. Agora tem que ser bem devagar. Porque tá pesado esse tapete. Tá pra costura bem... Ó, eu deixo tudo grudadinho. Do jeito que eu tiro da máquina. Vou puxar aqui. Tá muito pesado. Sempre virando... Pra baixo. Então o lado que quer que fique pra cima, tem que ser virado pra baixo, ó. Ó, eu coloquei tudo aqui, né. Agora eu vou por um forro. O forro vai ser colorido também, assim. Porque eu não tinha outro tecido grande. Mas fica bom. Daí eu vou fazer toda a volta, assim, com o alfinete, pra não sair do lugar. Ó, agora eu vou fechar. Daí eu tenho que deixar... Aqui eu vou deixar um espaço aberto, que é pra desvirar, sabe. E eu vou... A costura tem que ser bem onde foi costurado o bico aqui, ó. Porque senão fica aparecendo essa costurinha aqui. Então aqui, ó. Eu vou seguir essa costura. Não é bem na ponta ali. E aqui eu tô deixando maiorzinho, que é pra dar aqueles piques. Daí, depois, pra não ficar repuxado também. Que é redondo, daí. Ó, eu deixei um buraco aqui, pra desvirar. Daí, aqui onde eu deixei esse buraco, eu vou deixar mais largo aqui, pra cortar. O resto, eu vou cortar encostado aqui. Agora eu vou dar uns piquezinhos toda a volta, assim, pra poder virar bem. Porque quando é redondo, assim, tem que fazer isso. Eu deixei um buraquinho bem pequeno. Agora eu tenho que sofrer um pouco pra desvirar. Agora ele não consegue. Nossa! Agora eu vou começar a fechar aquela abertura que eu deixei aqui. Eu vou costurar pelo lado a vez, que daí eu enxergo melhor a costura. Tem que levantar isso, que tá muito pesado. Eu vou fazer, tipo, uma preguinha. Aqui eu tenho que ir mantendo ele bem esticado, assim, ó. Pra o forno não ficar tudo embolgado, daí. Aqui ficou. Dá pra usar até na sala, ó. Acho que eu vou deixar na sala esse tapete. Ficou muito degradão, ó. Deu um pouquinho de trabalho, mas... Depois que emenda tudo as faixas, é fácil de fazer. E as faixas é até gostoso de fazer. Parece um quebra-cabeça até fazendo isso aí. Bem legal. Eu vou ler o nome de umas pessoas que se inscreveram no canal, mandar um beijo pra eles. Que Deus abençoe todos esses que eu vou ler aqui. É... Rosinei de Ramos de Caruaru, Pernambuco. Eliana Marta de Natal, no Rio Grande do Norte. Mari Marivalda Biano de Salvador, Bahia. Eliane de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vânia do Egito. Vânia do Egito. Vânia do Egito. Zuleide Mendes de Ladário, Mato Grosso do Sul. Ladário. Ivanira de Teresina, no Piauí. Vera do Paraná. Eliane de Goiânia. Lígia de Aracaju. Lia de Aracaju. Zuleide Carvalho de Uberlândia, Mato Grosso do Sul. Elio de Onete de Sumaré, São Paulo. Edir Ferreira de Monte Carmelo. Cida Mota de Guarapari. Tereza Rodovalho de Uberaba. Não sei se eu li certo esses nomes, mas eu consegui. Obrigada vocês. Um beijo a todos que se inscreveram. Continue assistindo os vídeos. Hoje eu estou com vários netos aqui aprendendo o costural. Essas aqui que comentam sempre os nossos vídeos. Isabela, Luiza, Laura e Lívia. Tem vários netos, mas hoje estão só esses aqui. Tchau. 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 Inscreva-se no canal. Tchau. Tchau. Tchau.